Música Aí vai descendo, já vai o cavaleiro Helio Neto Vai montando o Lampião Fred, vai a 3.013 3.513, a disputa final Vai viajando, vai chegando as paralelas Volta, chama e dá carga Fala, é boa Isso, é liberada Isso, é liberada, parodilão, Manuel do Nascimento Montando e dá paralelo Aí descendo Aí Barbosa, montando o Pé Pissol ao seu lado Duplo de Beritinga É disputa final, primeira rodada Vai chegando as paralelas, sem dificuldade Volta, chama o Boi Pissol O do Bracelo foi embora Em busca do campeão Aí descendo a dupla Aí desceu, partido colou, já vai viajando, já vai Flávio Aí Flávio, vai Trindade Neto ao seu lado Ele vai montando o Solis Gil Trindade vai montando a lenda Do Izzy, vai nascendo Aí chegando, solta, chama e dá carga Valeu, Boi Agora manda, Boi Aí desceu, partido colou, já vai Matheus Liberato Vai montando o Pepe Brian Locke Trindade Neto vai montando o salvo a prêmio FSF Disputa final do Derby Amador Ele solta a força da potência na mão direita O Superdeb Fazenda São Francisco, categoria Amador Eita boiada de luxo Aí descendo a dupla Aí viajando, viagem perfeita, completa Vem Ricardo Eugênio Dupla vai ombro a ombro Vai o conjunto descendo Solta, chama e dá carga Valeu, Boi É a segunda rodada da disputa final do Superdeb São Francisco Da categoria Amador Bora Roma, 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 Roma Arruma e desce Arruma e desce Arruma e desceu agora Apareceu, vai descendo Já vai o Ricardo É o solpinto vai ao seu lado Vai viajando, viagem completa, perfeita Disputa final, segunda rodada Alta a força da mão Canhoto, mas pesou, foi embora Vai descendo a dupla Vai João Pedro descendo Vai Lucas Miranda É 3519, é a segunda rodada da disputa final Do Derby Amador Alta, chama e dá carga Valeu, Boi Só que agora desceu, partiu Já vai Rafael Silva, Sampaio Vai descendo Vai o Mário Rocha, já vai ao seu lado Já vai ao grupo Cimentex e Itaberaba Aí montando o Enrold Disputa na segunda rodada No Derby, solta o Boi Pesou, foi embora Zero Alta que desceu, partiu Já vai ali na terceira Último conjunto se apresentar Nessa segunda rodada Vai descendo A dupla vai conduzindo Lampião Fred Felipinho vai no Papa Prêmio Alta o Boi Escapolo Vai embora Zero É a disputa final Bora, rumo, 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 rumo Alboi passando Alboi passando Insistindo Vai pela contramão Dupla vai insistindo no Boi É a disputa, bora Rumo e desce Aí arrumou, desceu Partiu do Globo Vai Flávio descendo Aí conduzindo O Solistio Felipinho vai montando Alino Twins Aí chegando as paralelas Solta a chama e dá carga Valeu, Boi Manda, Boi Aí desceu Aí os mineiros De governador Valadares Descendo Vai conduzindo Os dias Vai João Pedro de Pereira Coelho Aí Álvaro Rogério Montando falinhas Os dias Aí chegando as paralelas O Boi Pesa no braço E vai embora Zero Aí desceu Partiu do Globo Já vai João Pedro descendo Opa Que representa Aras Lc Vai mandando Castanha Docs Hlc Lucas Vai mandando Maís Ele solta Segura 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 Tchau 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 Tchau